Como manter a produtividade alta dentro do home office? Bom, eu vou retomar de novo, então, essas dificuldades, porque essas principais dificuldades meio que afetam na sua produtividade, por exemplo, comunicação. Então, a gente, pelo menos, tem padronizado internamente, primeiro, a questão de quais aplicativos a gente vai utilizar para a questão da comunicação, seja o Slack, seja alguns grupos de WhatsApp, mas a comunicação via vídeo também tem uma padronização, diferente de quando um fica utilizando o aplicativo do outro, tem esses conflitos, então, questão da padronização. E, se possível também, se os seus parceiros de business, como os seus clientes também, tiverem o mesmo padrão de comunicação, aí seria ótimo. Então, tem essa padronização na questão das comunicações, e quanto eu falei também do acesso às informações. Então, tem uma estrutura organizada, uma sistemática, de como e onde armazenar os dados, e ter essa rotina de follow-up e fazer o check-in, check-out dessas informações que você está encaminhando e você está recebendo. Todo mundo tem esse alinhamento. E a questão da produtividade, a gente trabalha com agendas de eventos. Eventos, eu digo reuniões de trabalho, basicamente. Então, essa agenda estruturada desses eventos ajuda muito a fluir o processo. É como se na manufatura, o pessoal fala em células de produção, para fazer um fluxo contínuo, mais ou menos isso. Só que para ser reuniões de trabalho também. Fazer um fluxo contínuo de informações, de inputs, de outputs. E ter um processo para isso. Acho que isso aí ajuda bastante a aumentar a produtividade. Comunicação sempre foi uma das maiores causas de problemas das organizações. E agora, com o home office, se torna ainda mais crítico. Mas com a adoção de boas práticas de gestão, com a adoção de ferramentas tecnológicas que permitem a gente otimizar esse processo de comunicação, a gente consegue tapar um pouco dos buracos e ser ainda mais produtivo, ainda mais eficiente. Bacana, bacana. Muito legal a gente trazer sobre isso, porque mostra também que home office não é só alegria. Também tem muitos cuidados a serem tomados para fazer dar certo. E que depende de duas partes. A parte da empresa e a parte da pessoa que participa daquela cultura, daquelas práticas de gestão. Bacana.